Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá torcar Em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida aqui a dia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar De que seu telefone irá tocar Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem, não tem Oi, se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, que isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Beijão!